Vou conversar agora com o Américo Martins, que é analista sênior de Internacional, está aqui ao meu lado. Américo, boa tarde para você. Pedi, inclusive Sidney entrou aqui já na conversa, Sidney, pedi a Américo para vir aqui, Sidney, porque achei esse marco muito importante, esse gesto do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apesar de ser Américo, um gesto que não tem tanto impacto na prática. Nós falávamos sobre isso ainda há pouco, porque não vai libertar tantas pessoas assim das prisões. Mas é uma boa reflexão para o nível de encarceramento que existe nos Estados Unidos, o país com maior nível de encarceramento, e desproporcional à população negra existente por lá. São cinco vezes mais negros encarcerados, sendo que a população negra está em cerca de 13% nos Estados Unidos. Exatamente. Boa tarde, Lu, boa tarde, Sidney, boa tarde a todos. Essa é a realidade das prisões americanas, o país, como você disse, que mais encarcela gente no mundo. E o presidente Biden foi muito explícito com relação a isso. Quando ele fez esse anúncio, inclusive usando as redes sociais dele, ele disse muito claramente que ele estava tentando reduzir o impacto maléfico que existe na vida das pessoas por usarem uma droga que nos Estados Unidos é considerada mais grave do que metanfetamina, por exemplo. Sendo que 70 mil americanos morrem por ano por conta de overdose de opioides como metanfetamina e outros. E a maconha não tem esse número. Ele foi muito claro com relação a isso, ele foi muito claro com relação à desproporcionalidade do impacto que tem isso na população negra. E, como você disse, o impacto não vai ser tão grande porque ele só tem o poder, obviamente, de reduzir e dar o perdão para as pessoas que foram condenadas no sistema federal. Mas ele vai... esse foi o primeiro passo. Então, quem foi condenado no sistema federal vai estar absolvido disso, vai ter o perdão. Ele vai conversar, que é o segundo passo, com os governadores de todos os estados e vai pedir que eles adotem medidas similares. E aí, sim, você teria um impacto muito maior na população americana em geral. E o terceiro, ele vai pedir para a Procuradoria Geral dos Estados Unidos mudar a lei. Ele quer que a lei não seja mais tão dura com relação especificamente ao uso da maconha. Notem que as penalidades vão continuar para tráfico, questões de marketing relacionado ao uso da maconha e também para pessoas que tentem, eventualmente, vender ou distribuir esse produto para menores de idade. Então, não é que liberou geral o uso da maconha, mas ele está querendo diminuir o impacto negativo que um encarceramento por conta de porte, de poucas gramas de maconha, talvez, afetem a vida das pessoas. Especialmente pessoas negras. Especialmente pessoas negras. Ele foi muito claro com relação a isso. Frisou bastante isso. Existe nos Estados Unidos, as estimativas são que, entre a população negra que é pega com maconha, é quatro vezes maior o número de negros presos do que brancos, sendo que o consumo é proporcional entre as duas populações.